O canal top do reggae maranhense 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 E aí, Caruso! Chama aqui, meu amor. Chama aqui, meu amor. Chama aqui, meu amor. E aí, meu amor. Tá chegando. Chama aqui, meu amor. Chama aqui, meu amor. Chama aqui, meu amor. Chama aqui, meu amor. Continuamos na FIM, caridade. Oh, mais top. Oh, que bom? Oh, Zeta! Airi FM, VIP. VIP Lion. A galera se liga na parada aí. Você vai conhecer a mais nova vatada do leão AIRE FM, VIBE LION O leão mais indomável do Brasil Rodante Chiquinho, come fogo e boneca Essa galera boa, sempre nos recepciona Estão bem na sua residência lá em São Vicente Chega aqui, a gente tem que tomar um amor também nessa galera Essa alegria toda, é só quando é do lado de lá Lá daqui também tem que registrar Alô boneca, come fogo Chiquinho tá na área Sentindo a firmeza Foda Não passa batido, vambora Fala aí Chiquinho, fala aí boneca Fala aí come fogo, lá vem ela Fala aí Fala aí O canal top do reggae maranhense 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 O 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 reggae maranhense Ah, achou o camarim no cu, Wellington, disco Wellington, solta, solta, solta Mistério E tipo de cair Óbvio, bastou Every time I get some, I get some, I get some, kill Aí, fadulaz, miserabão Ah, 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 ah Olha a sinceridade Fala velha do agir Reggae Live, o canal top do reggae maranhense Internacional o de A menina do baile Cê briga, garota A menina do baile O que vem da banda? A do de bora A menina do baile A menina do baile A menina do baile A menina do baile Essa é mais uma pedra internacional Internacional, exclusiva, exclusiva Na NPL, essa é só mais uma pedra A moça do baile, a doa não faquel Só tem cabeça, a vida é demais Reggae Live, o canal top do reggae maranhense A moça do baile, o canal top do reggae maranhense Dá-lhe, Vipi A moça do baile, a doa não faquel Explosiva, exclusiva, exclusiva A moça do baile, o Wellington O Wellington solta A moça do baile, a doa não faquel Chegando com tudo A moça do baile, a doa não faquel É de maiorloqugrega da ilha,ефressão da Diego A moça do baile, a doa não faquel Que ímã de festa da guerra E também parece um tipo de violência No dia mais, com a planta A roça vai Vamos charlando A doa a roça vai Aí, meu dívio Aí, meu dívio E aqui, meu dívio E aqui, meu dívio E aqui, meu dívio Essa é uma máquina De tocar isso